Juro, mano, quando a gente fala que é a Elo House e uns negócios enquisitos acontecem, cara, não é brincadeira. Antes de começar o vídeo, eu tenho um recadinho muito importante pra vocês. Acredito que muitos de vocês já saibam, mas sim, eu virei um brinquedo. Tem aqui, ó, o boneco do Heraldinho, galera, sim, o meu boneco. Tem também o boneco do Zap. Quem é fã da série do Zap tem o boneco do Monstro. Eu tô muito feliz que eu, de fato, virei o brinquedo. E tô mais feliz ainda, galera, de ver como é que os meus brinquedos ficaram legais, como é que eles ficaram bonitos, como é que eles ficaram muito top. Esses brinquedos já estão chegando em todas as grandes lojas de brinquedos em todo o país. Só passei aqui pra essa notícia pra vocês e agora fica com o vídeo que tá muito top. Fala, galera, beleza? Aqui é o Heraldinho, tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E, meus amigos, hoje eu tô prestes a cometer uma das coisas mais loucas que eu já fiz na minha vida. Como vocês podem ver, galera, já tá tudo escuro porque já tá de noite. Agora são, galera, 19h35. E eu decidi passar a noite inteira dentro da Hello House sozinho. Isso nunca aconteceu, mano, porque quem me conhece mesmo sabe que, assim, a Hello House é a casa de gravação. Então eu fico aqui alguns dias sim, eu durmo aqui alguns dias sim, mas eu não moro, moro aqui não. Geralmente eu volto pra minha outra casa, que é a outra casa que eu gravar os vídeos, junto com a minha mãe, com o meu irmão. Então eu nunca dormi aqui sozinho. E hoje eu decidi fazer essa loucura de passar uma noite na Hello House sozinho. Como vocês sabem, a Hello House é uma casa que já tem um histórico de coisas meio que mal-assombradas, coisas esquisitas que acontecem à noite, vocês já viram aí? Se eu não me engano, tem vídeo no canal do Biel, se eu não me engano, tem vídeo no canal do Nicolas, e no meu canal também, mostrando algumas coisas estranhas que acontecem aqui. Então eu tô tendo que ser corajoso pra caramba pra passar uma madrugada inteira aqui sozinho. Enfim, gente, tô com medo, mas vamos que vamos. É isso, né? Nossa Senhora, tá escuro pra caramba aqui, não dá pra ver nada. Pera aí que eu trouxe uma coisinha que pode ajudar, né? Uma lanterninha, né, galera? A Hello House, galera, como não tem ninguém, olha só, tá toda escura, mano. Isso por si só já dá muito medo, já é uma entrada bem assustadora, bem macabra, como vocês podem ver. Vamos entrar logo pra eu acender alguma luz, porque, mano, só de eu entrar. Olha que são sete da noite, tá tudo escuro, assim eu já fico morrendo de medo. Ai, meu Deus do céu. Olha isso, galera. Olha o naipe da Hello House quando a gente chega aqui no escuro e não tem ninguém. Porque se tem alguém, geralmente tem alguma luz acesa, né? Como não tem, deixa eu acender. Nossa, olha. Querendo. Ai, meu Deus do céu. Ai. Agora sim, galera. Olha só como é que o fato de ter um cômodo aceso já muda completamente o ar do ambiente, velho. Enfim, trouxe aqui uma mochila com algumas coisas que eu possa precisar nessa madrugada. E o ambiente não é simples, mas eu só quero dormir e acordar aqui pra falar que eu passei uma noite aqui sozinho. Espero que nada de ruim e nada de assustador aconteça comigo nessa noite. Deixa, ai, vou deixar minha mochila aqui. Porque como aqui na Hello House não tem televisão no quarto, depois a gente pode ver um filminho, pensar em alguma coisa pra assistir. E assim, gente, eu queria aproveitar pra ver como é que tá o porco, mano. Como é que o porco fica aqui de madrugada? Muitas das noites que ele fica aqui a gente prende ele, porque a gente tem medo de deixar ele aqui sozinho e solto, né? A gente não sabe se pode vir algum outro bicho maior do que ele. Então a gente deixa ele preso. Mas hoje, como o pessoal sabia que eu ia dormir aqui, eu fiquei sabendo que ele tá solto. Deixa eu pegar minha lanterna, galera. Porque, né, mesmo acendendo as luzes, como tá escuro, a lanterna é bem importante e bem útil. Onde será que o porco tá, hein? Ali ele, ali, ali o porco. Fala sério, galera, na boa. O pato é um porco muito simpático, velho. Ali, olha lá que bonitão. E nada ano de noite, né, meu filho? Como se nada tivesse acontecido. Olha lá. Olha, pra você ver. Pra você ver, galera, a vida do porco é boa demais. Tem essa piscina gigantesca praticamente só pra ele. A gente quase não tá gravando vídeo na piscina. Inclusive, galera, vocês podiam dar umas ideias de vídeo pra gente gravar na piscina da El. Tem muito tempo que a gente não grava nada nela. Deixe aqui nos comentários se vocês têm alguma ideia de algum vídeo pra gente gravar. Pra que lado de alto é com medo de ir. Depois a gente pode até lá, mas ó, escuridão total, mano. Por incrível que pareça, eu comprei um joguinho de tabuleiro muito legal que dá pra jogar sozinho. Foi o primeiro jogo de tabuleiro que eu vi que dava pra você jogar sozinho. E eu comprei, tá ali na minha mochila, vou mostrar pra vocês. Porque vai ser um ótimo passatempo pra gente passar essa madrugada, sabe? Tá dentro da minha... Mochila. Caraca, galera, tô doidão. Eu tinha certeza que eu tinha colocado a minha mochila aqui no sofá. Será que eu deixei em outro lugar? Pior que aqui, eu não deixei, eu entrei, vim pra cá e a gente ia deixar ela ali. Enfim. Depois, quando eu achar a minha mochila, né? Eu não tô lembrado direito onde eu coloquei. Aí eu mostro o joguinho pra vocês. Eu devo ter colocado ela em algum lugar que eu não tô lembrando. Vamos dar uma subida lá nos quartos. E assim, cada cômodo que a gente entra, mano. É um negócio meio bizarro de assustador, cara. Aí, bem melhor. Vamos subir, galera. Esse é o meu quarto. Nossa senhora. Nunca entrei nele de noite sozinho assim. Ué? Minha mochila? Eu acho que eu realmente tô precisando descansar, galera. Eu juro por Deus que eu tinha entrado, nem tinha subido no quarto, tinha deixado a mochila em cima do sofá. Como é que a mochila do nada apareceu aqui no meu quarto? Enfim. Meu banheirinho, escuro, né? Ó. Coisa linda. Meu banheirinho. Quer saber de uma coisa? Como eu tô sozinho, eu vou acender todas as luzes da casa. Porque, nó, olha só como é que dá outro ar pra casa. Ela iluminada. Eu acho, galera, que o meu maior medo não é dormir sozinho na Hello House. E sim, ficar no escuro sozinho. Aqui na varanda que o bicho pega, mano. Deixa eu acender a lanterna, olha. Nossa senhora. Bom, gente, já tem um tempinho que eu tô aqui na Hello House. Eu já tô me familiarizando com o lugar. Tô entendendo como é que é o ambiente sozinho. Até agora, eu acho que nada de estranho aconteceu. E sim, bateu aquela fome. Então, eu vim pra cozinha pra comer alguma coisa. Vamos ver o que que tem aqui, galera. Opa. Um refrezinho, né? Tô com um pouco de fome. Vamos tomar um refral. Tem umas pizzas ali embaixo. Tem até ketchup. Pizza é uma boa, hein? O que que tem aqui em cima? Tem alguma coisa que é bater o... Ah, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Hot pocket. Coloca no micro-ondas, tá pronto. Bom que não dá trabalho. Na boa, gente. Esse vídeo merece muito like. Só tá passando a madrugada aqui na Hello House sozinho. Vocês não tem noção o tanto que a galera aqui da Hello acha isso loucura. Mas, enfim. Tendo uma comidinha gostosa e uma cama pra dormir, não tem erro não, entendeu? Inclusive, vou até fechar aqui a nossa geladeira, né? Porque... Enfim. Ué. Oxi. Oxi. Eu tinha certeza que eu tinha visto uma fanta aqui e eu peguei pra tomar e tinha colocado ela ali. Na boa, mano. Eu acho que eu tô muito cansado, cara. De cabeça. Acho que é... Sabe? Noite mal dormida. Tenho dormido muito tarde. Vou aproveitar que eu tô aqui na Hello. Não tem muita coisa pra fazer. E vou dormir cedo pra ver se eu acordo amanhã aí. Nossa, volto a ficar de boa. Ai, vou só fazer isso aqui pra comer que eu tô morrendo de fome e já não desceu dentro. Ai, tá quente, tá quente. Vamos ver se a gente assiste alguma coisa só enquanto eu como. E aí depois a gente vai dormir. Ué. Ah, tá. Só faltava pra ele ter acabado. Não sei o que eu assisto, galera. Sabe uma coisa que eu tô afim de assistir? Eu tava afim de assistir, mano. Os vídeos da Hello. Como tem muito vídeo da Hello que eu não participo eu acabo não vendo, então eu não vejo a gravação. Eu gosto de ver depois descansando vendo como um inscrito assiste, sabe? Então eu tô vendo aqui, ó. Saiu altos vídeos legais, mano. Vamos ver se aqui, ó. Irritei todos os da Hello cantando o dia inteiro. Nossa, olha que delícia, ó. Faltou só realmente a Fanta aqui pra ficar um jantarzinho perfeito. Eu acho que agora real eu vou tentar dormir porque que nem vocês viram eu tô... Ah, não tô batendo muito bem da cabeça. Vou ver se dá uma descansada pra ver se a gente consegue acordar amanhã cedo. E aí pronto, finalizei esse vídeo logo porque esse lance de ficar sozinho tá começando a me irritar, mano. Não tem ninguém pra eu conversar não tem ninguém pra eu trocar ideia. Isso me incomoda um pouco. Mas enfim, melhor eu dormir cedo que eu descanso. Uma coisa que obviamente eu vou fazer ainda mais que eu vou dormir sozinho é trancar a porta do quarto. Assim, não vai acontecer nada, mas... Já que eu vou dormir sozinho é uma proteçãozinha a mais também, né? Nunca se sabe se pode aparecer um ladrão na casa alguma coisa assim. Então é bom que... Ai, eu vou deixar a porta do quarto trancada. Infelizmente eu vou voltar pro escuro. Vou dormir. Mas eu espero só voltar com vocês amanhã que for a hora que eu finalmente vou finalizar esse desafio. Vou deixar essa lanterna do meu lado só por precaução. Boa noite, gente! Vamos descansar. Boa noite, gente! Galera, eu não sei o que aconteceu mas eu acordei com um barulho esquisito de maçaneta. Não sei se deu pra ver mas quando eu olhei pra maçaneta a maçaneta tava mexendo. Eu não sabia o que eu fazia eu fiquei com... fiquei com medo de abrir a porta não sei enfim, quando eu abri não tinha ninguém também pior que eu tô sozinho na Hello House eu tô realmente com medo ai, ao mesmo tempo também ficou sem saber se pode ter sido alguma coisa na minha cabeça só sei que eu tô tremendo, eu juro eu tô realmente tremendo mas tipo assim tá uma coisa bizarra eu não sei o que que tá acontecendo mas eu juro que eu vi a maçaneta da porta abrindo enquanto eu tava dormindo e não era um abrindo sabe, brusco pra realmente entrar era abrindo suave parecia que era alguém tentando entrar no quarto sem querer fazer barulho quando a gente fala que é a Hello House e uns negócios esquisitos acontecem cara, não é brincadeira eu juro, eu não vou conseguir voltar pra mim mano eu realmente não sei o que aconteceu não sei se tem alguém aqui não sei se foi uma coisa na minha cabeça se foi alguém me trollando enfim tô agora só rezando e torcendo pra não ser nada ai uma outra coisa que eu acho que eu posso fazer é dar uma olhada ali fora ver se eu consigo ver alguma coisa sei lá pode ser que tenha sido algum bicho bom não dá pra ver nada cara tudo escuro com a lanterna, galera eu consigo até ver um pouquinho alguma coisa enfim nem um sinal de nenhum animal sabe não tô conseguindo ver nada eu acho que sei lá velho enfim realmente, às vezes faz só uma coisa na minha cabeça e eu não vou voltar a dormir na real acho que eu tô bebendo um copo de água pra ver se eu consigo dar uma esfriada na cabeça dica número um, galera traga o chinelo se vocês forem dormir sozinhos eu esqueci meu chinelo ai prefiro acreditar, galera que é coisa da minha cabeça que barulho que tá tendo é barulho de bicho sabe o que é isso? é uma latinha de refrigerante é mais cedo antes de eu dormir tudo que eu me lembro eu acho que eu tenho uma memória de eu ter pegado uma refrigerante pra tomar tô meio cansado tô demorando pra assimilar as coisas mas eu não cheguei a tomar esse refrigerante ele tava vazio aqui no chão e essa porta aqui também não tava aberta não estranho ei tem alguém aí? ei alguém? tem alguém aí? caramba o chão tá molhado caramba galera sinceramente eu não quero nem água galera eu não quero nem água eu acho que eu vou embora mano eu acho que eu vou embora eu vou embora o que faz o menor sentido as coisas que tá acontecendo é um monte de coincidência esquisita e eu não tô ficando louco eu não tô ficando louco eu não tô ficando louco eu vou embora mano eu vou embora eu não vou ficar aqui nessa casa mais nenhum minuto sozinho não eu não tô ficando louco ah